Muito bom dia galera, vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar? Não, na verdade a gente já começou. Rola hoje. Vou fazer mais um reforço aí. Dois minutos deu sinal, logo na entrada. Pode sempre esperar um pouquinho mais. O Truss vai pegando em cima da média de 300. O cara fez uma média de 300. Agora se passar direto também pode ser que exploda também e vai embora. Um pouco mais depois dessa parte aqui. O cap eu não tenho como colocar, fica muito alto se eu colocar. Acaba ficando muito alto. Teria isso aqui. Aqui é o próximo. Tem aqui. Ok, eu topei com 600 não. Ontem deu a perda hein. Top alto aí, ele foi lá embaixo. Só pra ver não tem, mas. Naquela porra daquele rend. Eu comprei aqui ó. Logo na saída também foi. Basicamente o dia anterior eu falei. Vou aproveitar o sinal do anterior. Lembra que eu falei? Porra não usa sinal do anterior porra. Eu entrei aqui logo na abertura. Aquele. Foi embora. Aí eu fiquei esperando. Ele porra foi lá em cima. Eu falei tô fora cara. Aí quando eu vi isso aqui que ele bateu aqui de novo. Eu falei bicho. Isso aqui é rend. Eu não quero fazer. Hoje é tá operando índice aí. beleza. 9.10. 9.10. 1, 11. 1, 11. 2, 11. 1, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 13. E aí E aí E aí E aí E aí E dá pra cima, eu fiz o esperma ontem, né? Andai 100, e não tá bom. 9,12. Hoje eu fiz o seguinte, deu o sinal e eu esperei um pouquinho, tá? Aí quando ele fez a esquerda aqui, deixou o paviozinho aqui, e conheceu aqui a máxima, que foi quando eu resolvi entrar aqui, só que tava sem senha, então ao invés de entrar na máxima, na verdade ele acabou entrando um pouquinho acima. Colocar a senha, né? Foi basicamente isso. Vou ficar de olho porque ele tá, como ele tá sobre comprado, sobre vendido, não, eu sempre falo o contrário, as porra, bicho, não leva a mão, não. Como ele tá sobre comprado, se começar a querer voltar daí, eu provavelmente devo esperar, botar, boto o dinheiro no bolso, e vou atrás de um pullback. Ele vai ficar lá em cima. Provavelmente deve, em algum momento aqui ele vai fazer um pullback. Aí nesse caso, ó, eu acredito que vou fazer um pullback nessa região aqui dessa, ó, são 200 pontos, né? Então, do jeito que a coisa tá, secando, escapando, a gente não sabe exatamente como estão as coisas, qualquer coisa pode acontecer. Vou ir botando dinheiro no bolso devagarinho, são 200 pontos garantidos. Tá muito louco, tá trabalhando em range, já tem muito tempo que ele tá trabalhando em range, bem ou mal, se olhar pelo 15 minutos, ele continua dentro, ele pode ser que, a partir daqui, ó, desse topo, ele volte agora, pra fazer um range, então deixa, deixa eu me garantir aí. Tá? Vou voltar, pego meu stop, eu aguardo um pullback. por daí pra cima, lindo, maravilha. Olha que exploda. Aí, 300 pontos. 9 horas, 14 minutos, 300 pontos, dava até pra fechar a operaçãozinha, dizer por hoje, chega, se você, principalmente se você tá começando, tá iniciando o mercado, finalizou, papai, acabou, aqui eu consigo já ver um ponto de resistência, um pouco mais elevado, não sei se vai continuar aqui ou não, 97, 100 e alguma coisa, e aqui também, mais uma coisa, tá? vai pra cima, 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 vou apertar ainda mais o meu stop, trabalhando aqui na bundinha aqui, da, ó, kit dele, porra, que hora-condicionado ainda, né? Apertei ainda mais o meu stop, eu vou levar o meu stop apertadinho, 350 pontos, garotinho! Ah, menino! Ah, moleque! Ah, ah, bora, bora, vamos embora! Arrebenta lá pra cima, que é o que a gente quer ver, loja, 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 do que é lá? Epa, 500 pontos pra começar o dia! nada mal, hein? Nada mal! Não vai querer se cadastrar assim não, tá? Ele vai... Ó, começando o nosso dia então aí, ó, 560, e é isso, moleque! Negócio vem com vontade, cara! Tá esticado, tá esticado, tá esticado, vamos ver se esticar mais, vou deixar pertinho, se tiver que esticar, vai esticar mais, senão vai me tirar curtinho, porque chega num ponto que eu acredito que ele vai fazer um pullback, né? Pô, será que os caras que estão tanto acedem assim? Deixa quietinho lá, deixa o stop apertadinho, são 500 pontos no bolso, 500 pontos! 9 horas e 17 minutos, usando o Max Turbo, o Max Turbo neles, meu menino! Tudo pra cima, 15 minutos também, ah não, aqui é só o estocástico, meu 15 minutos vai... Não, 15 minutos ainda tá... Não, 15 minutos já tá, desde ontem, tá aqui, ó, tô esperando o sinal de 15 minutos, 15 minutos já tá o sinal desde ontem, aqui, ó, isso aqui é estocástico, isso aqui tá, Isso aqui nada mais é do que um estocástico, ó, baixa aqui que é o meu sinal, tirei o verde, porque, porra, ela tava muito poluída, tava muita cura, olha lá, agora vai fazer o martelinho, ó, bem na mínima do martelinho dele, talvez tira a gente aí, pouquinho, menos de 500 pontos, mas valeu, tá aí, tá feito, dia tá ganho, continuar subindo, a gente vai atrás, cercando na bundinha, encoxando, encoxando o índice, garoto, hoje foi sofrimento, saí na largada aí, tive que esperar um tempão, até essa porra voltar, achei até que ia ser estopado, porra, eu peguei o sinal do dia anterior, ao invés de aguardar o sinal do dia, hoje eu falei, porra, hoje eu vou ter disciplina, cara, hoje eu não vou ser falvado não, ontem eu saí de bambambam, de o índice, ó, vai, se mete, respeita o cara, rapaz, foi lá, estopado então, beleza, porra, 500 pontos, 500 pontos na abertura do índice, garotinho, agora eu vou seguir sozinho, valeu, abração, fiquem com Deus, tchau, tchau.